Meu chapa, fui convidado por aquele belíssimo rapaz que está sentado ali para poder te instruir no mundo dos goleiros do YouTube. Eu que já sou um ancião nessa arte, muitos vieram após a minha pessoa e eu gostaria de avaliar o seu trabalho. Você me permite avaliar o seu trabalho e poder fazer um aquecimento com você? Com certeza, uma honra. Muito obrigado, meu chapa. Me acompanhe nessa epopeia. Vou fazer o seguinte, só para a gente começar. Se tem bolinha parada, faça aí. Daquilo é que ele está no uso. Fechou? Bora, uma. Duas. Três. Quatro. Quatro. Quatro ainda. Cinco. Seis. Viu? Mostrei na postura. Uma. Duas. Três. Excelente. Quatro. Foi? Gostei da sua aquisição, tá, o Fresh Basca? Ah, vai. Boa, boa. Vai ter coisa boa. Vai ter coisa boa. Vai ter coisa boa. Vai ter coisa boa. Boa. Pessoal tem experiência. Tá certo. Posso imitar o Jota Júnior no seu vídeo? Vou fazer a segunda parte do treinamento. Filarão. Vou fazer umas batidinhas leves no meu menino aqui. Batidas abertas, sem canto definido. Quero testar a postura e a leitura. E também a reação. Como é que ele toma decisões? O que se passa na mente daquele menino sexy de sorriso fácil? Bora, meu querido. Seis bolinhas aqui, soltinho. Coisa linda de postura. O seu trabalho de avaliação tá fortinho. Ah, mas diferente, né, meu? Aí você tá de sacanagem. Aí foi um pouquinho demais. Bora. Vamos lá. Se ele viu, parecia um mago da na ponte. Eu não preciso ver mais nada. Eu não sei você. Eu vou bater, mas eu não preciso ver mais nada. Vamos lá. Bora. Boa. Caraca, defesa boa. Eu sei, hein? Eu sei. Então eu acho que agora vocês estão preparados. Grava aqui, grava aqui. Só mais, só mais as fotos. Quero ver como é que ele tá. Como é que tá suas pernas aí? Tá bem? Tá tranquilo? O que você espera pra hoje? Você tem algum plano na sua mente? Só pra eu saber aqui, que eu tô brincando com ele aqui. Não, mas derrota do quê? O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Não, vai ser basicamente assim. Nós temos essa caixinha aqui, top. Que vai ser servida para quê? Para aquele garoto ali que ele pegou no gafanhoto. Se? Se ele pegar três pênaltis junto a você, que serão cinco pênaltis em cada, ele vai ganhar essa caixa que tem alguns produtinhos da Puma. Entendeu? Coisa linda. Então, será basicamente isso. É o vídeo de hoje. E, mano, eu tô com o joelho zoado, mas eu acho que eu tinha que fazer esse vídeo logo, porque ele precisa, não precisa, mas ele merece, porque ele já está comigo há um tempo. E... É basicamente isso. E eu já queria dizer o quê pra você? Deixa o seu like, inscreva no canal, compartilhe no geral, que é muito importante para o crescimento do canal. Mano, tionários, me siga nas redes sociais também, que é muito tionários também, tá ligado? E eu acho que a gente tá pronto pro vídeo, velho. Estamos prontos? Estamos prontos. Então, toma uma bicuda. É isso, então. Vamos. Estamos prontos. Ô, o Futebásica, chega aí. Futebásica. Não, sério. É, Frechbásica. Não, eu sei, eu tô sacaneando. Mano, quando o Igor e a gente falam alguma coisa, eu já imagino uma vinheta. É sacanagem. Não, é sério, o Futebásica. Deixa eu te perguntar. Fiquei sabendo que você tá falando russo por aí hoje em dia. Ah, mano, a gente tá meio machucadovski, né? Tá ligado? Machucadovski. Mas tá suave, que a gente vai dar uns chutovskis legais. E se Deus quiser, a gente vai ser com os gozovskis aí. O que é gozovskis? É, gol em russo, né? Caralho. Tá diferente, né? Ô, poliglota, ele é diferente. Não, não tá. Não, não tá. Porque antes a gente falava inglês, agora a gente fala em russo. Então, agora se preparem que vai vir um fute russo agora. Fute russo? Fute russo. Então, agora vamos começar. Quem de vocês dois vai dar aquele started? Eu, mano, vou deixar pra vocês lá no gol. Eu só sei que eu sou contra vocês. Eu quero que vocês se f***. Que isso? Pi mais uma vez aí. Ô, você tá muito... O que já aconteceu com você? Nossa, bicho, eu tô perplexo. Eu tô zoeiro, eu tô zoeiro, eu tô zoeiro. É, tá? Ele tá demais. Eu tô zoeiro, eu tô zoeiro, eu tô zoeiro, eu tô zoeiro. E aí, como é que tá seu sentimento, meu jovem? Mano, você que sabe, velho. Você é o melhor goleiro do YouTube, mano. Você é o melhor goleiro do YouTube, mano. Mandou, você que sabe. É o melhor goleiro do YouTube. Não tem conversa. Esse mentinho, né, pai? Nós tá com o joelhinho, zoadinho, tá ligado? Então, a gente só faz aquela coordenaçãozinha aqui, ó. Curtinha, curtinha, curtinha. Curtinha, curtinha. Curtinha. E bora pra cima. É o primeiro chute, hein? Não esquece de deixar o like, hein, rapaziada. Caraca, velho! Caraca, a esquerda tá legalzinha, mas pior que eu pensei em bater ali, viado. É que a esquerda telegrafa um pouco mais, né? Você entendeu, né? Ó a carinha, ó a carinha do Davi, ó a carinha do Davi, ó a carinha dele. É, porra, agora não consegue. Dá a fé dentro da baliza. Vamos ficar com o clá. Vou ter que começar a bater assim, né, parça? Dá um e um. Um e um no placar, carinha do Davi. Um Foot Black, um Goleiros. Patrocínio Papelaria Tesourinho. Nosso papel é agradável assim. Olha aqui, mano, ele é pegador de pênalti, velho. Acho que foi um dos piores espanhos da minha vida, foi esse. O legal, se tu não vai ficar chato. Sério, mano, é chatão, né, pai? Bate no meio. Boa! É isso! Bate no meio. Como bato no meio? Sem vergonha. É isso. Seu promisso. Vamos agora para o quarto chute. Quarto chute. Quarto chute, dá dois a um cê. Poxa, eu chutei um chão pra caramba nesse chute. Ah, eu vi, você arrastou o dedão todo mundo. Eu não sei pra onde eu bato, mano. Eu não sei pra onde eu tô batendo de esquerda. Eu só tô te analis. Vai. Agora ele vai. Família! Se vocês erram, por que não, Foot Clay? Ah, família! Por que, velho? Pô, mano, vai te mal usar, Vosky, velho. Eu acho que eu vou ter que apelar direitinho, sentindo dor pra caramba, mano. Você vai ver que cada chute que eu dar, eu senti muita dor. Mesmo pra subir. Agora, com tranquilidade. Ah, não! Não! O que eu vou fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. O que foi isso? Pô, eu não sei o que foi isso. Meu amigo! Pô, mano, será que tem um menino que ganhou a caixa, velho? Que isso! Será que tem um menino que ganhou a caixa, velho? É isso. Foi três já, né? Foram três. Não, é que você errou um, né? Mas... Quer desconsiderar o pra fora? Pô, eu acho que o pra fora poderia te considerar, né, mano? Eu acho que o pra fora poderia passar liso. Porque, mano, a questão é... E aí vai voltar quatro cobranças. É, quatro cobranças. Pra você fazer... E a gente tem que pegar uma em quatro. Uma em quatro. Você acha justo? Ah, eu acho justo, né? Eu pensei em falar. Eu pensei em falar. Vim pra voltar. Só que eu não sou muito de tchunz, né? Mas como vocês... Tchunz, cara que faz uns fake... É, como vocês que ofereceram... Como vocês que ofereceram... Sim. Então eu vou aceitar. É justo. Mas, tipo, se fosse por mim já teria acabado. Mas vocês ofereceram, eu vou aceitar. Fechou? Fechado. Fechou. Quatro pênaltis. Quatro, você tem que fazer... Você tem que pegar um. E você tem que fazer três. Não, então se são quatro, eu tenho que fazer três. Mentira, você tem que fazer quatro. Então, mano, eu tenho que fazer quatro. E quatro. E quatro. E vocês tem que pegar uma... Acertou. Ah, miserável. Então, pelo que eu percebi, eu tenho que fazer os quatro. Sala e banheiro. É, é isso. Se você pegar vai ser chato, hein? Fica bem chato se você pegar. Eu ia matelar, viado. Caraca, cadê o tempo, viado? Ô, eu fui muito pra bater lá, mano. Nossa Senhora. Que cagado, mano. Eu fui muito pra bater lá, mano. Parabéns, tá? Mano, mano. Muito bom o que você fez. Muito legal, tá? Muito bacaninha o que você fez, tá? Ô, você tem noção que eu ia bater muito lá? Eu tenho noção, porque eu fui em todo lá. Nossa, mano, na última hora. Eu não fui só um pouco. Eu passei na trape. Pega na imagem. Eu passei na trape. Eu acho que ele ia dar uma porrada. Na hora que... E você sai, né? Eu falei, ferrou. Eu falei, não, volta, volta. Eu tchuto. Foi o replay. Foi o replay de ponta cabeça em preto e branco. Porque eu quero ver esse replay. E aí a bola foi pro outro lado. Eu tenho mais três chutes, né? Você tem que pegar um. Então, se você tem que pegar um, tem mais três chutes. É isso. Bateu o pênalti igual o Fogba. Vai, vai, Clayton. Arantes do nascimento. Bateu! Fazer a mesma paixão do doce. Agora você vai... Tomar porrada. Machucou? Cuidado. Ah, mentira, mentira, mentira. Raio o X da perna. Miguel, Miguel. Raio o X da perna ali. Só porque bater mal. Ei, ei, ei. Bolinha do horário. Ah, velho. Miguel, Miguel, velho. Olha assim, mano. Eu queria que vocês ganhassem. Por isso que eu... Ah, mentira. Olha lá, olha lá. Foi por isso que eu não quis bater bem hoje. Eu estou ali meio... Eu debilitado. Tentei trazer alguém pra me ajudar. Mas só que, infelizmente, eu não tive esse... Tionaris, tá ligado? Que é... Tionaris e... Tionaris. Tionaris. Aí, mano. É isso, você ganhou, cara. Ganhou, ganhou. Cê é louco. Agora, agora, aqui no momento, assim, ó. Davi ganhou. Fogos, fogos. Cê é louco, velho. Cê é louco, velho. E agora, vamos ver as premiações que o Davi ganhou aqui hoje. Cê é louco. É a primeira de muitas. É a primeira de muitas. Cê é louco. Você se prepare para o futuro. É reluzente. Esse vídeo tem como patrocínio o Puma Fútbol. O Puma Brasil, que nos forneceu essas peças para o nosso goleiro, Davi. Obrigado, Puma. E é isso, né? Mostrar para vocês o que ele ganhou. Gente! Então, agora é o momento. Agora é o momento. Agora é? Estamos aqui, preparados. Eu vou tirar as coisinhas aí que a Puma enviou para a gente. Cê é louco. E vou começar com uma bolinha daqui. Com o quê? Vou jogar umas coisinhas aqui, né? Vamos começar com o quê? Com o meião, meião. Parabéns! Parabéns! Vamos lá. Que isso? Mano, agora você vai ficar muito feliz. Nossa. Agora ele vai ficar fácil. Outro meião! Caraca, é isso! Meião preto e branco. Obrigado. Que é pra você intercalar durante a semana. Maravilha. Gostei, gostei. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Shorter! Aê! É isso, é isso, é isso. Shorts. Olha aí, shorts. Shorts é muito importante, né? Para o futebol, para o cama, o mesa e o banho, ele pode ir em uma piscina também, pode dar um shot. Pô, very, very important, porque é muito importante em inglês. Não quer usar uma roupa de baixo, pode usar só um cartinho balançando. Verófis com Fortantowski, né? Porque é muito importante em inglês. Você fala inglês, é fantástico. Você fala russo mais ainda. É, agora, agora. Vai, vai, vai. Camisa Aê! É, 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 é! É, é, é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! É, 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 é! Valência, mano. Que isso? Bota na câmera aqui. Não, olha, olha. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, mostra aí. O Brasil está muito feliz com as aquisições do nosso menino. Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Isso, mano. Isso. Você é louco, ó. Até uma leve suave. Você é louco, mano. Eu vou admirar com a sua posição. Você é louco. E quando você acha que você ganhou uma camisa. Gênios já vestiram essa daí, tá? Só pra você saber, né? Essa aí é... Quando você acha que você ganhou uma camisa, você ganha duas Aê! Êêêêêêê! Essa é linda, mano. Essa é brava. Carada, mano. Essa é brava. É da Austria. Você está maluco, velho. Essa é diferente. Você está falando de que você está investindo nesse filme. Você está maluco, velho. Você está ligado, né? Você está ligado, né? Ele está investindo em você, mano. Está vindo aí pra abalar os quatro cantos do In The World. In The World. Em Russo, em Russo. Cê ganha o 3. Nossa, cara, já cheio, mano. Você tá investido pesado, mano, essa é a medida que ele tá maluco. Olha isso, mano. Vamo aí, Cleiton. Não, tá bom, tá bom, não. Pô, não tá bom, não tá bom. Só um 크imento quando acabar. Cumprimento atual quando acabar. Cê tá maluco, velho. E aí, mano, quando você tem muitas coisas... Cê tá maluco, mano. Tem que ter aquela coisa pra colocar os produtos, né? Exato. BOLSA! 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 Você faz um bagulho aqui dentro. Você tá maluco, velho. Não, tá maluco. Tá maluco. Aí você coloca o produto, né? Sem lixo no Planet Social, por favor. Vamos recolher isso aqui, as embalagens. Daquele jeitão. Embalagens pensadas para serem depositadas no lugar correto. Por favor. E agora, chegou o homem. Porque assim, a chuteira já é da Puma. A chuteira já é da Puma. Já é da Puma, parceiro. Mas a gente gosta de ter duas chuteiras da Puma. Por que não ter duas chuteiras da Puma? Por que não? Aí você faz assim. Chuteira! É isso! Chuteirazinha de futsal. Olha isso, velho. Você tá maluco. As coisas vão chegando, vão chegando. Você tá maluco, velho. O pai tá começando a tinar, tá ligado? Investimento serional. Tá ligado, né, mano? Diferente, velho. Seja bem-vindo, cara. A like! Música Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tá, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! No lugar que o bagulho é tenso. Tem que... Não pode nem pisar fofo. Porque se você pisar fofo, pensou em você, tá ligado? Esse daí é um do YouTube, tá ligado? O bagulho é... Mano, se você não corre pelo certo, mano, vai ganhar muito o mundo, tá ligado? Mas é exatamente isso. Esse foi o vídeo de hoje. Gostou da visão? Você é demais, velho. Então, mano, é isso que importa. Igão, gostou? Adorei, mano. Fiquei feliz, meu menino. Aí tem futuro. Gostei de você. Parabéns. Valeu, Igão. Primeiramente, muito prazer. Segundamente, parabéns. Gostei do trabalho dele, mano. Tem potencial. Gostei das suas aquisições. Eu fico feliz em escutar isso de você, porque eu escutando isso de você, ele escutou também. Então, se ele escutou, então, mano, tá todo mundo... E é isso, rapaziada. Deixa o seu like no canal, compartilha com o geral, que é muito importante pra o crescimento. Esse foi o vídeo de hoje, mano. É... É isso. Bolo de fubá. Cleiton. Ah, deixa eu aproveitar. Coloca um filler da hora no teu vídeo. Tá, tá, tá. Depois eu falo na minha rede social, que é arrobaigorezende12, tem o site.hiliafera.com também, o canal Brasil, mas também tem um negócio muito interessante. Sabia que se você pegar um saleiro invisível e você fingir que tá jogando sal invisível na boca, você vê que tá com o rosto de sal na boca? Não. Faz o teste. Faz não. Faz não, sério. Faz o teste. Não, não é zoeira. Faz o teste. Faz aqui, mano. Como que é? O saleiro? Pega o saleiro e faz assim na boca. Do... Do Black. Da boca do saleiro. Aí eu me forro. Os caras metiam louco, tio.